A maioria das pessoas, pelo menos uma vez na vida, já teve dor de garganta. Isso é fato. Para tirar dúvidas sobre este assunto, nós recebemos aqui, nos nossos estúdios, o doutor Sérgio Tadeu. Tudo bom, doutor Sérgio? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Quais são as principais causas da dor de garganta? Bem, existem basicamente três principais causas. São as causas irritativas, inflamatórias e infecciosas. Então, as queixas vão oscilar realmente dentro desses três grupos. Vamos resolver alguns mitos e verdades sobre a dor de garganta. E a minha primeira dúvida é, sorvete faz mal? Bem, a princípio não. Porque geralmente você associa sorvete, frieza, água quente, temperatura quente, a uma infecção. Mas, na verdade, o que o sorvete pode trazer para algumas pessoas é exatamente uma irritação na garganta. Dor de garganta é contagioso? Só se for a causa infecciosa. Aí, geralmente é viral. Então, vem aquele erro também de você ter que usar antibiótico para toda crise de garganta, que acaba sendo um mito, né? Geralmente viral você trata basicamente com analgésicos, antitérmicos, dependendo se tiver febre ou não. Então, explica. Toda dor de garganta é proveniente de uma gripe? Toda gripe gera uma dor de garganta? Não. Não, isso não é verdade, né? Então, como a gente falou, uma parte das crises de garganta, elas têm realmente como origem uma infecção, que pode ser viral ou bacteriana. Mas, às vezes, um processo inflamatório, como alergia, um refluxo, um fator irritativo, como frieza, expulsão a ar-condicionado, temperatura mais quente, pode também causar uma inflamação que não tem características infecciosas. Mel, própolis, limão, aquelas receitinhas caseiras funcionam? Depende do caso. Se for uma irritação leve, às vezes o mel pode formar uma cobertura na garganta, na pele da garganta, e pode dar um certo alívio momentâneo. Mas não que ele vá resolver o problema, né? E muito menos se for algo infeccioso. Então, o mel pode até contribuir de alguma forma, mas não em termos de resolver o quadro do paciente. Fumar? É, o cigarro sempre traz prejuízo, né? Então, o cigarro por si só, tanto pela temperatura quente, como pelas substâncias que estão envolvidas na confecção do cigarro, são agressores da mucosa da garganta e da boca. Sprays, pastilhas, são recomendadas? São analgésicos. Também é aquela velha história, né? A gente pode encarar, às vezes, uma pastilha como algo inocente, mas a pastilha contém medicamentos. Então, muito cuidado. Você tem que saber se você tem alergia àquela substância que você está ingerindo, se ela contém também açúcar ou não em pacientes que são diabéticos. Aquelas pessoas que têm dor de garganta recorrente, elas têm necessariamente que tirar as amígdalas? Pronto, isso é um erro muito comum, que nós pegamos muito no consultório. Então, o principal é você saber, assim, a origem, ou seja, a causa da dor de garganta daquela pessoa. Ela pode ter realmente indicação de retirar as amígdalas, como também pode fazer uma cirurgia desnecessária, caso o problema dela não esteja localizado nas amígdalas. Porque, assim, as amígdalas estão na garganta. Então, a infecção de amígdala pode estar presente, mas, às vezes, só a infecção da garganta pode causar todo o desconforto que não obriga o indivíduo a tirar, obrigatoriamente, a amígdala. Dr. Sérgio, então é isso. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e eu espero que vocês tenham tirado todas as suas dúvidas sobre dor de garganta. Tem mais dúvida? Então, acesse o nosso site, www.pagmenos.com.br barra sempre bem. Obrigada. Obrigada.